E ainda falando em trânsito, há pelo menos dois anos a população de Rio Preto, gente, sofre com várias interdições por conta de muitas obras. E a consequência disso tudo tem sido, sabe o quê? Um trânsito caótico. É um verdadeiro teste aí de paciência aos motoristas da cidade. Veja só na reportagem. É só percorrer por qualquer avenida e algumas ruas de Rio Preto que você já se depara com um desvio. As placas de obras estão espalhadas pela cidade toda. Na avenida Alberto Andaló, uma das principais e mais movimentadas da cidade, em alguns pontos, nos dois sentidos, é possível encontrar interdições e, consequentemente, congestionamento. Os motoristas precisam, é claro, ter muita paciência. Tá esse monte de obra e não dá pra gente nem passar direito, né? Tá difícil pra transitar pela cidade? Tá difícil, muito difícil. Tá tudo complicado. Enrola a gente pra tudo. Na avenida Vadibacite, vários trechos estão interditados. A obra anti-enchente, que começou em 2012, pelo alargamento da calha do Rio Preto, ainda não terminou. Por causa das interdições, muitos comerciantes do local tiveram prejuízos. Atrapalhou um pouco, mas tem que ter paciência, né? Muita paciência, porque daí tem que melhorar Rio Preto. Acho que vai melhorar, vai ajudar bastante, né? Mas tá atrapalhando um pouco o trânsito. Outra situação complicada enfrentada pelos rio pretenses começou em agosto deste ano. São os 42 quilômetros de corredores de ônibus que estão sendo construídos em nove pontos da cidade. O custo total chega a 63 milhões de reais. Uma outra obra que também tá tirando o sono dos rio pretenses é esta aqui. A construção do viaduto exclusivo pro transporte coletivo também faz parte do plano de mobilidade urbana. A obra tem um prazo de até seis meses pra ser concluída. Janaína é especialista em trânsito e diz que as obras que estão sendo realizadas em Rio Preto são pra melhorias da cidade. Mas ela ressalta que é importante campanhas de orientações aos motoristas pra evitar um estresse desnecessário. Faltou uma comunicação entre os órgãos públicos, os órgãos que estão trabalhando com a construção, com a população sobre o que iria estar acontecendo. Aí a população ficaria mais calma, mais consciente de suas atitudes, de suas ações e com certeza nós teríamos menos conflito. O secretário de trânsito de Rio Preto diz que as obras estão sendo feitas conforme um cronograma e que ações pra orientar e informar os motoristas já estão sendo tomadas. Nós estamos tentando também melhorar a sinalização, inclusive a sinalização das travessas para que o motorista possa, com antecedência, saber que em determinado ponto ele vai encontrar um canteiro de obras e que ele possa evitar passar nesse local tomando uma trajetória diferente daquela que ele vinha fazendo.